Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um DecaBits, né? Depois de uma longa ausência, peço até desculpas por conta disso, andei meio atarefado esses dias, mas vou voltar agora a produzir conteúdo aqui também com uma frequência um pouco maior no nosso canal dos decadentes, né? Antes de mais nada, se você não viu o programa 300, por favor, né? Procure aqui o card, o vídeo. Ficou fenomenal esse programa que a gente gravou com o doutor Afonso Celso Razo no museu que ele tem na casa dele. Espetáculo, vale muito a pena assistir que ficou sensacional para quem gosta da América, para quem gosta da história do nosso clube, ficou maravilhoso, ok? E, bom, também lembre sempre de se inscrever aqui no canal, né? Você tem as notificações desses novos conteúdos, seja o nosso programa semanal, seja esses vídeos curtos, o programa do Tales, que sai uma vez por mês, né? O Resenha Americana, ou esses vídeos especiais como o do programa 300. Se inscreva aqui, né? Dá esse like no vídeo que também ajuda bastante a gente. E deixa um comentário, que é sempre legal dialogar com vocês, ok? Pois bem, hoje vamos falar de um tema um pouco triste, né? Que é a censura, né? Que a direção americana tem imposta à imprensa. Quem acompanha a América, acho que já perceberam, né? Que a gente sempre tem as entrevistas pós-jogo, e elas são, geralmente, bem curtinhas, duram ali entre 7 a 15 minutos, não muito mais do que isso. E fica sempre um funcionário da América lendo perguntas que foram enviadas por outros, pelos canais de comunicação. Só que a gente, embora a gente tivesse suspeita, né? Já que as perguntas sempre são muito chapa branca, as perguntas nunca são muito incisivas, nunca questionam muito do que aconteceu no jogo, né? E a gente teve relato, né? O Felipe Minto, que falou na Hora do Coelho, ele até falou a pergunta, que foi bastante peculiar, né? Das substituições que o Mancini fez, que foram realmente muito ruins, e elas vêm sendo bastante ruins. O Felipe Minto foi questionar essas substituições, o porquê de ter colocado essas peças que eram mais defensivas, E a pergunta não foi lida, não foi passada para o Wagner Mancini. A partir disso, também se manifestou o Lucas, né? Do canal Espósito News Mundo, pelo Twitter, falando que isso é prática comum, que ele também já teve perguntas que não foram feitas por conta de serem um pouco mais questionadoras. Ou seja, estamos meio que talhando a liberdade de imprensa, uma vez que a gente só quer perguntas chapa branca, não quer perguntas com questionamentos. E não é em posição do treinador que está na América, uma vez que tanto o Mancini quanto o Lisca também, onde eles passaram, eles respondiam perguntas bem mais polêmicas, eles têm experiência, seja no Internacional, que é ter a mídia de Porto Alegre cobrindo a rodo, seja o Wagner Mancini em clubes grandes como o São Paulo, Corinthians, né? Então, assim, está acostumado a responder perguntas e em geral responde e questiona se ele acha que a pergunta não foi, não coube, ele passa o ponto dele. É interessante, o Wagner Mancini mesmo viralizou com uma entrevista que o cara aponta uma estatística para ele e ele corrige, falando que a estatística estava errada e ele aponta as reais estatísticas do jogo, coloca lá, então ele consegue ter esse tipo de diálogo. Só que na América não. Isso deixa muito conforto, né? Até, vamos colocar assim, né? Isso inibe um pouco de crítica que você possa fazer. Muitas vezes você não consegue perceber um erro seu por estar muito próximo ou por ter uma visão. Se você só escuta aquilo que lhe convém, aquilo que as pessoas que estão do seu agrado para falar, você às vezes não percebe uma falha. Então, esse tipo de questionamento da imprensa pode ser interessante, não que todos sejam válidos e não que o técnico deva sempre seguir a imprensa e seus questionamentos, mas, às vezes, um questionamento ali de uma substituição, por exemplo, possa fazer o criador repensar certas medidas, né? E pode fazer ele ver que talvez uma forma de condução não é a mais adequada, ter um pensamento um pouco diferente em uma ocasião futura. Bem, no América isso não deve acontecer, já que as perguntas são sempre aquela passaçãozinha de pano, né? E fico perguntando, então, a quem isso atende. E aí, quando a gente vai lembrar, né, que o nosso presidente do Conselho já declarou publicamente que o Conselho não deve satisfações à torcida do América, a gente começa a ver que, na verdade, isso é uma política institucional. E é triste ver o América fazendo isso, até porque há muitas coisas para se questionar em trabalho de treinador. Havia muitas coisas para se questionar no trabalho do Liska, embora tivesse seus pontos positivos, há muitas coisas para se questionar no trabalho do Wagner Mancini. E a gente, para quem teve presente no Jornal do Conselho, passou, por exemplo, que não adianta esperar que o Zé Ricardo jogue com o Wagner Mancini. Pois, de acordo com o Wagner Mancini, colocar o Zé Ricardo significaria um prejuízo na saída de bola. Bem, nos dois últimos jogos nós sofremos gols em lances de contra-ataque e saída de bola. Uma que foi diretamente lançamento do Cavicchioli. Diz de passagem que teve um lance parecido contra o Bragantino, só que não resultou em gol. E na outra, em que saída de bola um pouquinho mais à frente, quando chegou no meio do campo, na troca de João Paulo e Felipe Zevedo, a gente perdeu a bola e nesse contra-ataque acaba saindo o gol e a finalização ocorreu em um setor do campo em que o Zé Ricardo estaria marcando. Então, um gol que talvez pudesse se evitar se tivesse esse defensor um pouco mais afinco do que é o Juninho Valor, que não conseguiu chegar no lance. E aí, quando você pega estatisticamente falando, o Zé Ricardo tem um percentual de passes completos maior do que o do Alê, maior do que o do Julinho, maior do que o do próprio Valor, maior do que o do Ramon. Então, será realmente que ele faz essa falta, essa saída de bola? Será que realmente prejudicaria a nossa saída de bola ter o Zé Ricardo ali? Já que ele é até o homem responsável pela saída de bola no trabalho anterior? Então, acho que não. Então, poderia ser, às vezes, um questionamento que apresentasse estatísticas, talvez fizesse o Mancini repensar, ou talvez, às vezes, daram mais uma chance para ele. Então, são coisas que a gente tem que questionar, né? E tem um outro lado também, que é dessa visão do América, de que o América não deve satisfação aos seus torcedores. Esse tipo de satisfação de por que o Zé Ricardo não joga, torcida seria legal saber. de por que nós renovamos o contrato com o Marcelo Toscano, de por que renovou o contrato com o Alê, de por que renovou o contrato com o Lohan, o que o Lohan está fazendo agora até o fim do ano, sendo que ele nem jogou no ano passado na Série B. A gente merece ter satisfações de por que nós trouxemos o Alain Ruschel, por exemplo, de por que nós não contratamos um zagueiro de nível Série A, porque os atacantes que a gente tem são esses, a gente tem diversos atacantes no elenco, cinco, e o melhor deles é o Ribamar, que ainda assim é questionável. Então, assim, a torcida merece satisfação. E a gente não tem satisfação por parte da direção, a gente não tem satisfação por parte do conselho, a gente não tem satisfação nem por parte do treinador. E aí o América diz que quer aumentar o número de torcedores. Mas como é que você vai aumentar o número de torcedores se você não quer dar satisfação para ninguém? Ninguém vai começar a torcer muito pela América se não consegue entender a dinâmica, entender o tanto quanto funciona. Você quer que a imprensa dê uma maior cobertura para a América? É preciso você dar uma maior liberdade para a imprensa trabalhar. Porque se ficar só no chapa branquismo, que é só essas perguntas que não podem questionar, o cara perde a motivação de querer cobrir ou dar espaço. Realmente fica... que graça que tem nessas entrevistas da América. São todas chapas brancas, todas vão falar de uma forma positiva, ninguém vai questionar. Isso não tem apelo. O legal é o repórter poder fazer um questionamento sério e ter uma resposta a isso. Isso gera engajamento também, isso gera visualizações. Do jeito que as nossas entrevistas acontecem, isso não vai gerar. Então, não é um conteúdo que a imprensa tenha muita vontade de divulgar, porque não é interessante. E o repórter não vai se sentir estimulado também a trabalhar, já que ele não pode ser tão questionador assim. Então, a gente tem pouco espaço na imprensa? Tem. Embora tenha melhorado, ainda tem pouco espaço. Mas não vai melhorar se continuar com a censura a partir da imprensa. Seria legal que desse mais liberdade também. Para os caras até conseguir... O cara quer crescer, ele quer mostrar que ele consegue ver o jogo legal, quer mostrar que ele consegue fazer perguntas boas, que seja até para cobrir eventos maiores. Se ele está começando na América, ele tem que mostrar serviço ali, senão ele não vai querer ficar cobrindo, perder tempo com isso. Então, tem que ser interessante. O América dá mais liberdade para a imprensa trabalhar e tem que prestar mais satisfações para a torcida, para que isso consiga manter a sua torcida atual engajada e trazer novos torcedores. É legal o pessoal entender como funciona o clube. O clube não é para poucos. O América não é só os conselheiros. O América não é esse grupinho de presidentes e pessoas que apoiam. Não. O América é para os torcedores. O América existe por conta dos torcedores também. Se o América não tivesse zero torcida, se só tivessem os conselheiros, aí o América teria fechado as portas, porque se hoje o espaço é pouco, seria ainda menor. Não conseguiria mais patrocínio nenhum. Então, eles têm que saber que o América não é para o conselho. O América não é para os presidentes. O América é a torcida. E isso eu acho muito legal a fala do Afonso Celso Razo, que ele fala que o América existe porque existem os americanos. E isso, acho que algumas pessoas perderam a noção, principalmente quem gere o marketing do América e essa questão de entrevistas. O pessoal se esquece que tem uma torcida que quer satisfações, que quer entender o que está acontecendo, mas tem ficado de lado, porque as perguntas que questionam, questionam as perguntas que fariam entender várias das falhas que ocorreceram esse ano, e que é sabido que a presidência mesmo assume várias dessas falhas, igual assumiu nessa reunião do conselho, embora contou um pouco diferente, é triste saber que o América não liga tanto para isso. Então, o América deve sim satisfação à sua torcida. Não é aparecer só na hora boa para festejar falando que é grande e se alegrar de dítulos, acessos e coisas assim, mas não prestar satisfação das coisas que nos entristecem, igual ver o time esse ano que parece que não tem vontade. Um time que tem umas peças que a gente não entende, alguns jogadores que a gente não entende, alguns jogadores que a gente não queria aqui desde o ano passado e que foram mantidos para esse ano. Então, o América precisa repensar isso. O América não pode ser esse grupinho e ficar só por um grupinho. O América é a torcida e uma América deve satisfações à torcida. Seja por meio de abrir, ter uma maior transparência. O América se diz um clube transparente, embora muitas das coisas não sejam tão transparentes assim. Então, o América deveria ser mais transparente para a sua torcida no que tangem os aspectos administrativos do clube. E o América deveria ser mais transparente no que tangem os aspectos do futebol. E não ficar censurando as perguntas de jornalistas que questionam alguns erros que são cometidos também pelo treinador, jogadores e etc. Ok? Bom, é isso que eu tinha para falar. Obrigado pela... Desculpa se eu me droguei demais, né? Mas obrigado pela atenção. Lembre sempre de se inscrever no canal, né? Dar aquele like no vídeo. E deixar um comentário aqui o que você pensa dessa postura do América de censurar. Daí é muito interessante, ok? Um abraço a todos e... Falou!